Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sol Garrote, esse é o canal Perfumando-se com Sol Garrote e o vídeo de hoje são baratinhos para te fazer dormir. Sim, gente, porque não só de perfumes caros, né? A gente vive, então eu trouxe alguns aqui, tem um assim que não é muito baratinho, mas é a exceção. Então eu trouxe dois hidratantes que eu gosto de usar para dormir e que eu combino com esses body splashes e esses perfuminhos que muito me relaxam. E também uma novidade, gente, eu tenho usado muito essa vela aromática que é a da Fio Velas, vou deixar os contatos aqui. Comprei, tá? Não ganhei. E também, para quem não sabe quem fabrica essas velas, é a Camila do Canal 1, Cheiro. E assim, cara, essa aqui é a Dreams, ela é cheiro, cheiro de talco de bebê. Ela já vem, tá? Nesse potinho aqui de gesso de cerâmica e vem com essa tampinha aqui, tem mais uma cintinha vermelha que segura aqui, tá? Mas como ela tá no uso, eu já tirei a cintinha vermelha, não tá aqui, eu não vou saber aonde está. E, cara, é um cheiro de talco de neném que você não faz ideia. E assim, quando você compra da caixa, você já sente o cheiro, mesmo antes de acender, tá? Tava conversando com ela, essas velas têm mais essência do que as normais, então, meu, se joga. E o preço é R$24,90, cara. Tá vendo lá no shopping? Tá mega, mega barato. Como é minha amiga, vim aqui e falei, não ganhei, tá, gente? Comprei e amei, tá? Então, eu tenho usado, sempre acendo, ela deixa uns minutinhos acesas pra deixar o quarto cheirosinho, depois eu apago, então, assim, rende muito mesmo. Já fiz duas compras, tá? Essa veio na segunda compra. E agora, bora lá, os hidratantes que eu gosto de usar pra dormir. Um é esse aqui da Giovanna Baby, o tradicional, o classic, né, como é chamado, que é uma lavanda deliciosa. Eu gosto muito desse cheiro, é um cheiro que me relaxa e tranquiliza, ele tem uma pegadinha, assim, meio que de bebê. Gosto bastante desse cheiro. E o outro hidratante, são dois hidratantes que eu costumo usar pra dormir. O outro é esse aqui, o Cotton Candy, da linha Eu Charme, que é lavanda pura. É muito bom. E são mega baratinhos, tá? Os dois, assim, eles devem estar na faixa lá de R$10, R$12,00. Não deve passar muito disso, não, tá bom? Não sei aí na sua região, mas aqui eles variam nesse preço aí, até mais barato. Quando eu pego na promoção, eu pego eles, chego a pegar eles até por R$8,00, tá bom? Então, 200ml dá bastante, né? E eu uso um perfuminho, assim, que é o que vai sair meio que fora aqui do preço, que eu gosto de usar pra dormir. Esse aqui do Ateliê Segal e Baruti, o Baby Lavandinha. Esse aqui, tô usando faz pouco tempo, mas é uma lavanda maravilhosa. É uma lavanda muito, muito gostosa. Então, se você gosta de perfumes de lavanda, com certeza vai gostar desse aqui. Agora, bora lá nos baratinhos, porque aqui só tem coisa barata, tá? Um que eu costumo usar é esse aqui, tá? Eu tenho uma miniatura, porque eu amo a miniatura, resolvi pegar ela. Que é o Giovanna Baby Classic Tradicional. Eu acho ele mega relaxante. Tem a melhor, uma das melhores lavandas que eu conheço, assim, desses perfumes baratinhos. Fixa aí a noite toda. Eu levanto ainda perfumada com ele. Esse aqui também, tá, gente? Dura a noite toda. Levanto ainda com o cheirinho dele. Agora, bora de baratinho. Ele não vem, tá? Com esse borrifador, fui eu que coloquei. É esse aqui, ó. Delcolonia Alfazema. Esse aqui é mega barato. Acho que você acha por aí, né? Ele vem com... Acho que é 400... Não, 250 ml. Então, é lá. Alfazema aí pra mais de mês. E é uma Alfazema bem daquela datada, bem, né, que todo mundo conhece. Muito gostosa. Relaxa bastante. Às vezes eu borrifo até no travesseiro, na roupa de cama, na hora que eu vou dormir, assim. Também me põe pra dormir bonito. É um cheiro mega gostoso, mega confortável. É aquela Alfazema que te abraça. Da Muriel. Eu gosto muito desse aqui, o Muriel Mami. Ó, pode ver que o meu tá até já lá embaixo, né? Eu acabo usando até mais ele do que o Giovanna Baby. Porque, pra mim, ele tem um cheiro idêntico ao do Giovanna Baby. Esse aqui, o Classic. Só que esse aqui, confesso pra vocês, com mais potência, mais pegada. Então, assim, não vai achando que, por ser uma colônia baratinha, que você acha aí em torno de 12, 13 reais aqui na minha região, pelo menos é isso que custa. Que ela é bobinha. Não é bobinha, tá, gente? A Mami, ela fixa muito, projeta horrores. Então, assim, se você for tomar um banho com isso aqui, for dormir com alguém, pode incomodar, sim. Então, maneira nas borrifadinhas, né? Eu costumo decantar. Coloco em decantes que tem borrifador, tá? Porque ela vem assim. Aí eu vou colocando no decante e vou usando. Mas, assim, projeta bastante. E se você tá passando aí por períodos, ainda mais agora na pandemia, né? Que a gente fica muito tenso, muito preso dentro de casa. Essas colônias, essas lavandinhas aqui, essas baratinhas, salvam a vida. Porque elas nos relaxam realmente, real, oficial, e põem a gente pra dormir. Essa daqui pra mim é um nocaute, tá, gente? A Mami, Muriel Mami, pra mim é um nocaute mesmo, pra dormir. Outra que é um nocaute pra mim dormir, que eu gosto bastante, que eu acho que das, dos body splash, que eu trouxe são os mais caros, que é esse aqui. O Boa Noite, da Boticário. Esse aqui também é um nocaute. Eu sinto a lavanda, assim, que ele tem, mas a camomila dele é o que fica mais presente na minha pele. É diferente, por exemplo, o cheiro dele com o lavandinha também da mesma linha. Nossa, da mesma linha. Enrolei, né, pra falar. Esse aqui, você sente a lavanda muito mais presente. Na minha pele, esse aqui, a camomila fica muito mais presente. E assim, ambos eu borrifo na hora que eu vou dormir, no dia seguinte ainda sinto o cheirinho dele, assim, mais fraquinho, mais sinto, tá bom? Eu sou meio agitada pra dormir, não sei vocês. Eu me mexo muito, eu acabo transpirando durante a noite. Então, assim, quando eu levanto e ainda tem cheirinho na minha pele, eu gosto bastante. E dois, da linha A, com a vibe da Avon, sim, gente. Eu uso a Avon, apesar de quase não parecer a Avon aqui no canal. Eu uso, sim, vou começar a trazer mais os meus Avons aqui pra vocês verem. Um que eu gosto bastante é o Prat Blue, tá? Que ele tem, Prat Baby, aliás. Dizem que ele é uma mistura do Prat Blue com o... É Baby Blue? Bom, não lembro o nome das outras, você fica arriscando aqui, eu vou errar. Mas assim, é uma lavanda muito gostosa, bem mais forte, né? Do que, por exemplo, o lavandinho. Então, se você quer um pouquinho mais de potência, dá pra investir nesse aqui. E ele custa aí, na promoção, esse aqui de 200... Não, 300 ml. Esse aqui, na promoção, ele custa em torno de 9, 10 reais. Então, assim, mega barato. Esses aqui, da Boticário, sem estar na promoção, se eu não me engano, eles estão por 53 reais. Que foram os mais carinhos que eu trouxe aqui. Tirando aquele do ateliê, que eu não faço ideia de quanto tá o frasquinho pequeno. Porque eu não olhei antes de vir aqui. Então, me desculpem. E o lavanda, né, da Boticário, da Avon, desculpa, que é pura lavanda. Pra mim, esse aqui, o alfazema, esse alfazema aqui, são muito parecidos, tá? Os dois. E esse aqui também vem 300 ml, mais ou menos nesse valor aí. Teve uma época, quando eu tava tomando uns remédios que me deixavam muito agitada, que mexia com a parte do cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu acabei comprando muitas lavandas, tá, gente? Que era pra tentar ajudar a relaxar e dormir. Então, esse aqui já é o meu segundo frasco. São perfumes, assim, que eu não deixo de ter quando eu tô naquele dia mais agitado, aquela semana que foi mais complicada. Eu tô sempre me utilizando desses cheirinhos. Sejam aqueles que a gente encontra na farmácia, que é o caso desse aqui, que você encontra na farmácia, no supermercado. Esses hidratantes aqui também, você acha em farmácia, supermercado, perfumaria de bairro. São super facinho de achar. Avon, quem não conhece, gente, uma consultora Avon pra comprar um desse aqui, pede pra ela quando tiver na promoção. Então, quando você compra dois e ganha três, e ganha o terceiro, aliás, que sai mega barato. Isso tá sempre na promoção, eu vendo, eu vejo lá sempre, né? O Boticário também, essas colônias, aliás, esses bodys splashes, fiquem de olho, porque no catálogo ele sempre tem lá, aparece em promoção. Às vezes não são todos, mas tem sempre algum da linha no catálogo em promoção. Fica de olho. E Muriel, gente, o que falar de Muriel? Muriel você acha em qualquer lugar, né? Muriel é bem facinho de achar, preço também excelente pra quantidade que tem. Giovanna Baby, a gente hoje em dia acha em perfumaria, acha em farmácia, em supermercados grandes, eu já vi também. E o Ateliê Segal e Baruti, eu vou deixar aqui o contato aqui, porque a gente só acha lá. Eu sei que tem uma loja agora no Shopee vendendo, mas eu não sei se é do Ateliê, então vou deixar o contato do Ateliê aí também. Um beijo no coração, até a próxima, tchau!